Temos uma capacidade enorme de sofrer, mas sofrer, quando eu falo sofrer, sofrer muito, por coisas que talvez, e até na maioria das vezes, nunca acontecem, que coisa, né? A gente sofre, e se eu for demitido, e se eu não tiver o dinheiro para pagar a conta, e se, e se, e de repente tudo deu certo, e você perdeu saúde, perdeu energia, passou por maus bocados à toa. Eu quero deixar com você o ensinamento de Jesus na conclusão de uma parte do Sermão do Monte. Ele vai tratar sobre ansiedade, que é uma coisa que acomete a todas as pessoas, né? Difícil você encontrar um cara, a não ser que ele seja sociopata, né? E aí não está aí para nada, né? Mas ansiedade faz parte da nossa vida. Mas Jesus deixou um grande ensinamento para a gente, porque ele disse o seguinte, não perca a esperança, não sofra antes do tempo. Deixe para sofrer, quanta coisa aconteceu? Ah, e se eu bater o carro? Não bateu. Bateu? Tudo bem, paciência, vamos resolver a situação. E ele fala o seguinte, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Gente, sofre hoje por hoje. Não sofre hoje pelo incerto, pelas coisas que você, talvez, você está aqui sofrendo e se acontecer, e não vai acontecer. Então espere, coloque esse versículo ali na cabeceira da sua cama, no espelho do banheiro. Quando você estiver ansioso, basta cada dia o seu próprio mal. Não sou eu que estou falando. Quem falou isso foi o próprio Cristo. Valeu, que ele te abençoe. Obrigado. Obrigado.